E não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não se esconda no telefone, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais, que foi a casa de um amigo, pois assim E eu já inventei um programa pra gente sair Entre um som verde e outro, um beijo no amor e outro no seu coração Eu tenho as estradas de uma martineira, que eu quero ir com você E quando a noite chegar, a gente vai pra algum lugar Matar o desejo de se amar Felicidade, outra vez voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que se faz, não leve a mal Eu quero ter você pra mim Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não se esconda no telefone, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais, que foi a casa de um amigo, pois assim E eu já tenho um programa pra gente sair Entre um som verde e outro, um beijo na mão e outro no seu coração Já tenho as estradas de uma martineira, que eu quero ir com você E quando a noite chegar, a gente vai pra algum lugar Matar o desejo de se amar Felicidade, outra vez voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que se faz, não leve a mal Eu quero ter você pra mim Aqui, assim, pra mim Oh, 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 oh Eu quero ter você pra mim Desilusão, uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Uma dor que não sai passar o ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a dor Até o sol perde o brilho Eu vou sumir da dor Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito, não vou mais amar Vou sumir daqui Eu vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Desilusão, uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai passar o ferido Você quer sumir Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a dor Até o sol perde o brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito, não vou mais amar Vou sumir daqui Eu vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito, não vou mais amar Vou sumir daqui Eu vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Eu vou me separar Casa eu não quero nunca mais saber Eu vou desmantelar e só vou parar De raparicar no dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra só vou gastar Na farra com cerveja, cachaça e mulher Ô netinho, essa é pra arrebentar os corações Pra quem se casasse solteira é melhor Pra quem ter só uma se eu posso ter mais Com tantas mulheres solteiras por aí Sozinho eu não vou ficar nunca mais Eu vou me separar Casa eu não quero nunca mais saber Eu vou desmantelar e só vou parar De raparicar no dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra só vou gastar Na farra com cerveja, cachaça e mulher Pra quem se casasse solteira é melhor Pra quem ter só uma se eu posso ter mais Com tantas mulheres solteiras por aí Sozinho eu não vou ficar nunca mais Eu vou me separar Eu vou me separar Casa eu não quero nunca mais saber Eu vou desmantelar e só vou parar E raparicar no dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra só vou gastar Na farra com cerveja, cachaça e mulher E o dinheiro que sobra só viu A noite quando te procuro diz que está cansada E de manhã não tem seu beijo ao sair de casa Entro no meu carro e saio meio desligado Atravesso o parão fechado Chego a esquecer até de mim Essa noite sentiu lá, foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não está legal pra mim Vivo meu trabalho, a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver, dói demais sorrida E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver, aceito meu coração A noite quando te procuro diz que está cansada De manhã não tem seu beijo ao sair de casa Entro no meu carro e saio meio desligado Atravesso o parão fechado Atravesso o parão fechado Chego a esquecer até de mim A noite sentiu lá, foi um pesadelo Me levantei com o parão fechado Me levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não está legal pra mim E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver, dói demais sorrida E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver, aceito meu coração A longa passeio do tropa de hino Lá em Tufilão de Maranhão Vem curtir Rony Costa O fenômeno da seresta Ao vivo Chama de S6 Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar Noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu vou sol de aço Antes que eu me enlouqueça E caia nos teus braços Não me entende desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar Por teu fogo Se não for por amor É melhor nem tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai Brincar Brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu vou te amar Me diga que não vai Me diga que não vai Brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Mulher, será que seu coração Existe lugar pra dois Existe lugar pra dois Será que você não tem medo Do sofrimento depois Às vezes eu fico horas pensando O que será de nós três Espero o outro ir embora Para chegar a minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que estás pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que estás pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Só sabe fazer falsidade Essa é a pura verdade Por uma coisinha linda Ela vai partir Ela vai partir Pra longe daqui A tarde que finda Ela vai partir Pra longe daqui A tarde que finda A luz desperdício Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Ficando nos meus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Ficando nos meus Quando o ônibus Subir na estrada As climas vão rolar Os olhos teus E olhando a paisagem Vem me vai pensando Botinhas molhando Botinhas molhando O rostinho seu Ao me despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Ficando nos meus Quando o ônibus Sumir na estrada E um beijo de adeus E um beijo de adeus E um beijo de adeus Botinhas molhando O rostinho seu 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 Pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vá com Deus Eu também vou Um dia hei de encontrar Meu grande amor Pra mim valeu Você e eu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Mas vou deixar Você seguir em frente Sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vá com Deus Eu também vou Um dia hei de encontrar Meu grande amor Um dia hei de encontrar Meu grande amor Um dia hei de encontrar Meu grande amor Deve estar faltando um parafuso na tua cabeça Você liga pra mim pedindo que eu esqueça Na hora da raiva Na hora da raiva isso não se faz É, eu demorei um pouco mas posso explicar Estava com os amigos na mesa de um bar Estava contando as horas pra encontrar você É, não perca o seu tempo discutindo assim Quer ficar comigo vem cuidar de mim E eu prometo muito cuidar de você É, não perca o seu tempo discutindo assim Quer ficar comigo vem cuidar de mim E eu prometo amor que cuido de você Deve estar faltando um parafuso na tua cabeça Você liga pra mim Vem cuidar de você É, não perca o seu tempo discutindo assim 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 Você não me procurar Pra que tentar dispensar o que quer Se eu já conheço a sua intenção Eu não sou burro pra ser Um amante qualquer Vivo somente um remoto de amor Já descobri por que você se foi Por tal motivo pra você deixar Um dia você se apaixonou Vai ser que não aprendeu a mamar Me diga agora pra que conversar Se foi você quem me abandonou Me liga, me dita, me controlar Mas na verdade sei que será melhor A gente não se fuma Não adianta se estirificar De que ao lugar se um pouco eu estou O nosso caso mudou Agora que acabou É melhor você não me procurar Pra que tentar dispensar o que quer Se eu já conheço a sua intenção Eu não sou burro pra ser Um amante qualquer Vivo somente um remoto de amor Já descobri por que você se foi Por tal motivo pra você deixar Um dia você se apaixonou Mas sei que não aprendeu a mamar Me diz agora pra que conversar Se foi você quem me abandonou Me liga, me dita, me controlar Mas na verdade sei que será melhor A gente não se fuma 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 O novo amor, achei, gostei e amei E todo mal passou, a dor que você me causou O meu coração chorou, a dor que você me causou O meu novo amor curou, a dor que você me causou O meu coração chorou, a dor que você me causou O meu novo amor curou Parei, pensei, busquei O novo amor, achei, gostei e amei E todo mal passou, a dor que você me causou O meu coração chorou, a dor que você me causou O meu novo amor curou, a dor que você me causou O meu coração chorou, a dor que você me causou O meu novo amor curou O meu novo amor curou, a dor que você me causou Um dia te pedi para não ir Mas hoje te peço pra não voltar Quando você foi eu fiquei triste Eu já tenho outra em seu lugar Um dia te pedi para não ir Mas hoje te pedi para não ir Quando você foi eu fiquei triste Eu já tenho outra em seu lugar Agora você vem dizendo que se arrependeu Agora você vem dizendo que se arrependeu Vá procurar me esquecer Quem não quer você sou eu Um dia te pedi para não ir Um dia te pedi para não ir Mas hoje te peço pra não voltar Quando você foi eu fiquei triste Eu já tenho outra em seu lugar Um dia te pedi para não ir Um dia te pedi para não ir Um dia te pedi para não ir Mas hoje te peço pra não voltar Quando você foi eu fiquei triste Eu já tenho outra em seu lugar Agora você vem dizendo que se arrependeu Vá procurar me esquecer Quem não quer você sou eu Agora você vem dizendo que se arrependeu Vá procurar me esquecer Quem não quer você sou eu Agora você vem dizendo que se arrependeu Vá procurar me esquecer Quem não quer você sou eu Vá procurar me esquecer Vá procurar me esquecer Obrigado.